Olá, a Lei do Lote Linho, instituída em 2018, tem ajudado muito para garantir que proprietários mantenham seus lotes em perfeita manutenção. Com base na lei, os proprietários devem realizar limpeza periódica do local, remoção de mato, construção de muros ou cercas, além do calçamento frontal. De 2019 até o dia 23 de setembro desse ano, a Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri já emitiu 3.929 notificações de advertências a proprietários, mas vale lembrar que o número de multas e notificações vem caindo ao longo dos últimos anos. No caso de não cumprimento da devida conservação dos terrenos, os proprietários podem ser multados, devendo pagar de 842 a 2 mil reais. Os terrenos em situação irregular também podem ser denunciados pelos munícipes através do app Barueri ou do telefone que aparece aqui na tela. Eu volto amanhã com mais notícias sobre a cidade e espero por você. Até lá, tchau!